Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe aqui aquele emoji challenge E eu pedi pra vocês mandarem alguns emojis e eu vou tentar imitar eles com alguns triggers E é isso aí Então vamos começar Primeiro 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 Pr Biden Primeiro pressacies Mais para a smoker Mais para a smoker Vamos lá. 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 Vamos lá.